A casa caiu para um empresário que estava lucrando uma graninha com produtos de origem duvidosa. E a coisa ficou mais feia para o lado dele porque a marmota ainda inventou que tentar subornar a polícia. A fita completa? Aqui ó, na tela. Após uma denúncia anônima de que um home center situado em Águas Lindas estava revendendo produtos de carga roubada, equipes de Rotam deslocaram até a loja e dentro da loja foi encontrado diversos produtos ilícitos, oriundos de carga roubada. O proprietário informou a equipe que também em sua residência, que é o local onde nós estamos agora, havia mais produtos ilícitos. Foi realizado o adentramento aqui à residência e encontraram diversos produtos roubados. E estava estocado ali dentro da casa do proprietário da loja. Dentro aqui da residência foram encontrados diversos produtos cuja a origem ilícita é duvidosa. Poderá também ser produto de carga roubada, porque o endereço de entrega desses produtos de diversas caixas que aqui se encontram são de outros estados brasileiros, como Minas Gerais, Palmas. Policiais militares da Rotam receberam mais uma vez a denúncia pelo WhatsApp aqui da companhia, onde o Claudinei Medeiros, o dono da Ney Home Center em Águas Lindas, era acusado de estar com um material roubado lá dentro. Os policiais foram até lá e de cara viram várias televisões que apontavam aí a denúncia que eram roubados. Nós chegamos ao local, abordamos o indivíduo, por sorte ele se encontrava lá, o Ney, e lá foi encontrado de cara as TVs, Smart, elas foram produtos de roubo no mês de agosto, em Tocantins. Quando começaram a conversar com ele, adivinha, o espertão chegou e falou, Tenente, chega aqui, vamos dar uma conversada, libera o Gema, que a gente conversa de outra forma. Infelizmente, as pessoas que têm um certo dinheiro, acho que podem comprar todo mundo, mas com a Rotam é diferente. O Ney ainda levou os policiais na casa dele, a casa essa, que fica na Rua 12, em Vicente Pires, avaliada em cerca de 4 milhões de reais. Na casa dele vocês encontraram ainda mais materiais, que provavelmente são de cargas roubadas. Sim, durante entrevista, ainda dentro da loja dele, ele confessou à equipe que em sua residência, em Vicente Pires, haviam demais produtos do roubo. Na casa dele havia mais 66 televisores e vários cômodos dessa casa, ela era dividida e dentro de cada cômodo tinha diversos produtos de origem lista. Claudinei foi encaminhado à Polícia Federal devido aos objetos serem de vários estados, de várias cargas roubadas de outros locais. Ele agora vai ter muito tempo para explicar, tanto os objetos roubados, como também a intenção de tentar corromper os policiais da Rotam. DF Alerta, a verdade na lata? Abertura 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 Abertura